Opa, e aí, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova, que é uma série sobre MVC, em que a gente vai construir uma aplicação MVC minimalista, super básica em PHP. E eu vou explicar a motivação disso, sabe? A gente faz aqui na VISA aquele programa de aulas particulares, né? E é muito comum que um aluno venha dizendo, nossa, MVC é um negócio muito complicado, é muito difícil de entender e tal. E aí você vai entender, ele estava tentando entender MVC junto com o conhecimento de orientação a objeto, junto com o conhecimento de um framework. Então, puxa, ele estava querendo aprender ao mesmo tempo MVC, orientação a objeto e Laravel, por exemplo. Que são coisas super legais, eu recomendo que você aprenda Laravel, eu recomendo que você aprenda orientação a objeto, eu recomendo que você aprenda MVC. Mas se você está começando, tudo isso junto é coisa demais, né? Dá uma indigestão, assim. É difícil de entender e, de fato, entender cada conceito nos seus detalhes e tal. Então, tem um exercício que eu costumo fazer com os alunos, que é, olha só, eu vou escrever aqui um modelo de MVC, uma aplicação MVC super simples, super minimalista. E essa aplicação MVC, ela não vai ter objetos, não vai ter orientação a objetos, a gente vai escrever código funcional, simplesmente. função, que chama função e mais nada. Ela não vai ter um framework, então a gente vai fazer um mini framework nosso aqui, que simplesmente executa o código e tudo mais, e mais nada, ok? E ela vai ser o mínimo possível para você poder chamar alguma coisa de MVC. Então, é isso. Bom, vamos começar, então, com os conceitos básicos aqui. Eu vou começar abrindo o meu terminal. E vou criar uma pasta MVC aqui. E eu vou começar com o conceito fundamental, o mais importante de todos, tá? Que é uma das grandes leis da programação. A programação tem duas grandes leis. O dry, don't repeat yourself. E o kiss, que é keep it simple. E o último S, como você pode imaginar, stop it. Essas são as duas grandes leis, tá? Então, se você estiver copiando e colando código, se estiver resolvendo o mesmo problema várias vezes, você está quebrando a lei do dry. E se estiver ficando complicado, você está quebrando a do kiss, ok? Tudo que a gente faz em programação é para que a gente possa resolver cada problema num único lugar, que a gente não precise ficar se repetindo, e para que as coisas depois sejam legíveis, sejam simples de entender, a gente consiga manter. É basicamente isso. Um dos jeitos de fazer isso é separando as responsabilidades do seu código em silos, pacotes, componentes, ou, como a gente vai chamar quando trabalhar no MVC, em camadas. Então, a ideia do MVC, ela nasceu numa época em que não era web, né? E as aplicações, de fato, tinham camadas. Você podia ver como camadas mesmo da aplicação, porque uma camada que o usuário via, que era a tela, aqui um motor, uma inteligência com as regras de negócio, que era o controlador, e você tinha atrás uma camada de banco de dados, que eram os modelos, tá? Então, a sigla MVC, ela vem disso, de model, view e controller, desse jeito, ok? Isso aqui são as três camadas do MVC, model, view e controller. Quando a gente veio para a web, isso mudou um pouco o jeito como isso está agrupado. Então, você ainda pode ver, enxergar como camadas e tal, mas o relacionamento entre elas não é exatamente um relacionamento de camadas. Mas isso é abstrato demais, né? Inclusive, tem gente que diz que na web, o que a gente faz não é exatamente MVC, é mais model tool. Cara, eu não quero entrar nesse nível de discussão agora. A ideia aqui é tentar ajudar quem está começando mesmo, tá? Então, olha só, eu vou começar aqui escrevendo uma camada da minha aplicação, que vai ser a camada de model. O que é a camada de model? É a camada que cuida dos modelos de dados, é a camada que cuida do acesso ao banco de dados e etc. Então, vamos fazer assim. Não vou criar tabelas por aqui não, porque é um negócio muito chato de fazer. Vamos por aqui que é mais fácil. Como eu vou fazer uma aplicação super minimalista, ela vai ter, nesse momento, uma única tabela, ok? Vai começar com uma tabela só. Então, eu vou achar aqui meu banco de dados MVC, tabelas, create table. Ela vai ter uma tabela chamada pessoa. Pessoa vai ter um ID, que é inteiro, primary key, auto-incremento. Pessoa vai ter um nome, que vai ser um varchar de... Que tamanho tem um nome? Sei lá. 128. E pessoa vai ter um e-mail, que vai ser um varchar de... 64. E é só isso que vai ter no nosso banco de dados, tá? Nome e e-mail das pessoas. É o que a gente precisa para começar. Depois, por mais campos, é trivial, né? Então, isso não é a parte que você precisa se preocupar agora. Muito bem. Então, criei uma tabela aqui, uma tabela pessoa. Ela tem ID, nome e e-mail. E para facilitar nossas tarefas de programação, eu vou por aqui... Inserir... Algumas pessoas. Apply, apply, close. Vamos ver. Então, está lá. A gente tem agora aqui duas pessoas na minha tabela. O Manuel e o Joaquim, ok? Bom, tem uma tarefa que você sempre vai fazer quando você está programando e está usando um banco de dados relacional, que é lidar com a SQL, né? A camada de model serve para isso, para lidar com a SQL. Então, é lá que vai todo o seu código de acesso ao banco de dados. A gente vai usar o PDO. Esse cara aqui. E a classezinha do PHP para conexão ao banco de dados. Eu vou escrever um arquivo aqui chamado model.php E ele vai começar criando uma variável PDO, que é um novo PDO. E agora aqui o construtor recebe uma DSN. e tem um exemplo aqui em algum lugar. Na parte que me interessava, os caras põem três pontinhos ali. Aqui. dbname mvc root e a minha senha super secreta é root. desse jeito. Muito bom. A porta é a porta de fogo. Eu não preciso pôr a porta aqui. Quanto menos coisa, melhor, na minha opinião. Muito bem. Vamos ver se não deu erro. localhost barra mvc model. Bom, não deu erro nenhum aqui por enquanto. Muito bem. Bom, eu vou precisar de funções no meu modelo aqui. E aí, de novo, você pode estar olhando, se você é um programador experiente, dizendo, não, aqui tinha que usar um ORN, um mapeador objeto relacional. Aqui tinha que usar a função do framework para conectar, não sei o que e tal. Você entendeu o meu objetivo aqui, tá? Então, eu não vou criar um objeto para tabela, não é disso. Eu vou simplesmente criar uma função. Então, eu vou criar uma função aqui chamada getAll que recebe table. E aí, ela faz como é que usa o PDO aqui. query. Query. Retorna um PDO statement. Então, a gente vai fazer o seguinte, assim aqui eu preciso, é PHP, né, cara? Global PDO. Data igual a PDO query select asterisco from table. Isso vai retornar um objeto PDO statement, que é um cara desse aqui, que ele tem um monte de métodos aqui, inclusive um método fetchAll. Return data fetchAll. e o fetchAll pode receber um fetch style. Então, eu quero desse jeito aqui, array associativo. É mais legal. É isso. Então, agora eu vou testar esse meu modelo. Vou escrever um código aqui que vai fazer só o seguinte, echo JSON encode getAll e a tabela se chama como é que se chama a tabela mesmo? Esqueci o nome da tabela. pessoa. 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 Então, está lá, olha só. Fui lá e busquei todas as pessoas no banco de dados. Escrevi uma função. Cara, uma função de três linhas que buscou todas as pessoas. Vou escrever uma função chamada getOne que recebe table e id e ela faz que asterisco front table é id igual ao id. E como isso aqui vai retornar uma só, eu vou mandar um array pop aqui para ele pegar só a primeira. Teria mais de um jeito de fazer isso, você sabe, né? mas e aí eu vou dar um getOne Ah, faltou o id. E está lá, isso aqui obteve a primeira pessoa. Legal? Bom, a princípio é isso aqui. Eu tenho duas funções no meu modelo para poder obter os dados. Mas tem mais coisas que eu preciso poder fazer. Eu preciso poder inserir dados, né? Então, eu vou criar uma função chamada save que recebe table e data. E aqui eu vou fazer assim, olha só. if data id else Então, se o cara passou um id, eu vou fazer um update. Se não, eu vou fazer um insert. Para fazer o update, eu tenho que construir uma query que vai ser mais ou menos assim. Query é igual a update take table sec for each data as chave valor e agora, como é que faz isso no pé? PHP eu quero remover o último caractere de uma string sub substr será que faz? opa, é T vamos lá, outra chance para mim isso que é igual a substr de Q começando em 0 indo até menos 1 então, aqui eu vou concatenando os valores no formato chave igual valor vírgula vai sobrar uma vírgula no final essa linha 23 vai remover a vírgula que está sobrando no final ok? o era id é igual ponto data id e eu vou retornar com R só para a gente ver se deu certo então, aqui eu vou imprimir save pessoa e os dados vão ser um array que vai conter três valores o nome é Manuel Silva o número 1 desse jeito então, olha só aquela função vai gerar essa query eu estou passando para a função o nome o e-mail ah, faltou o e-mail aqui escrever e-mail escrever com letras grandes assim, me obriga a formatar o código para caber aqui em 80 colunas ou sei lá quantas estão cabendo aqui isso é legal embora seja meio chato de fazer aí então, aqui eu estou passando o seguinte olha, na tabela pessoa salva esse cara aqui e eu estou passando um id então, isso aqui deve gerar um update estou passando nome, e-mail e id isso vai gerar para mim essa query olha, update pessoa set nome igual a Manuel Silva e-mail igual a blá 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 e id igual a 1 não faz mal eu atualizar o id o id igual a 1 não tem problema depois você pode melhorar isso e tal problemas que eu teria aqui se eu tiver aqui por exemplo uma aspa simples na minha string essa aspa simples está indo para lá está vendo sem tratamento sem nada ou seja eu estou construindo uma aplicação que pode sofrer aqui SQL Injection mas eu não vou consertar esse problema agora depois a gente mexe nisso não é nosso problema no momento não eu sei se fosse de verdade você teria que consertar agora mas eu estou deixando para depois de propósito calma que em um outro vídeo você vai ver agora e se o cidadão não passar um id desse jeito aqui está vendo aí a ideia é que ele está fazendo um insert então se eu não passar um id ou se eu passar um id falso ou se eu passar um id zero ele tem que cair nesse else aqui e agora aqui eu vou jogar um insert que aí vai ser assim insert into table join com vírgula a reiki's de data fecha parênteses valores abre aspa join com aspa vírgula aspa arrei values de data fecha aspa fecha parênteses e agora vamos ver o que isso vai fazer ah lá insert into pessoa nome e-mail values e os valores beleza então gerei o insert então essa função aqui ela deve gerar ou o update ou insert dependendo de ter ou não um id talvez se você é um iniciante você pode olhar esse código aqui e achar que está meio confuso e tal e na verdade assim está preocupado só em escrever rápido aqui para a gente progredir mas esse código não deveria ser difícil para você então se você está olhando e está confuso você precisa voltar e estudar os fundamentos da linguagem de novo sintaxe algoritmo variáveis valores entender concatenação de string funções de array voltar para os fundamentos lá não é difícil cara e aí não é muita coisa então talvez seja o caso de você simplesmente pegar esse texto aqui para pausa o vídeo com essa imagem na tela aqui e antes de continuar ou antes de seguir para o próximo vídeo vai lendo passo a passo aqui tendo a certeza de que você entendeu faz um teste de bancada escreve no papel as variáveis para você entender essa lógica aqui e por fim eu tenho que executar então aqui a gente vai fazer assim ao invés de retornar a gente vai executar vamos ver se isso dá certo então ao invés de inserir um Manuel Silva eu vou inserir um Antônio Sá desse jeito vamos ver undefined variable então aqui eu tenho que pôr um global pdo também isso é meio chato no PHP as funções estão aqui no mesmo módulo e a variável global não é visível dentro da função mas está aí fiz inseriu Antônio Sá vamos ver se deu certo echo jason code cat all pessoa então está lá o ID3 Antônio Sá e o e-mail está aqui funcionou ok e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai salvar o Antônio Sá de novo para Antônio Salazar e o ID dele vai ser 1 e está eu salvei no 1 ao invés de salvar no 3 fiz besteira mas ok você entendeu funcionou está lá salvou o Antônio Salazar então agora a gente tem o Antônio Salazar e o Antônio Sá e o Manuel morreu pobre Manuel muito bem então olha só o que eu fiz agora aqui eu me preocupei apenas com banco de dados eu não fiz tela eu não fiz HTML não fiz CSS não fiz JavaScript não me preocupei com as lógicas de negócio que o usuário pode ver o que e tal eu simplesmente me preocupei em escrever código que vai cuidar para mim do acesso ao banco de dados e aí esse código para uma tabela aqui ele me gerou quatro funções aliás isso aqui serve para qualquer tabela que recebe a tabela como parâmetro mas eu tenho uma função getAll uma função getOne uma função save e ah faltou uma cara faltou uma deixa eu fazer uma coisa aqui botar esse código aqui embaixo que a gente vai precisar dele e eu preciso de uma função delete que recebe uma tabela e um id e essa aqui é bem mais simples global pdo é a mais simples de todas ela vai fazer basicamente pdo query delete from table é id igual a id desse jeito e aí vamos tentar rodar aqui delete da tabela pessoa o id 3 e está lá morreu o Antônio Sá agora só tenho duas pessoas então é isso quatro funções quatro funções com assinatura simples quatro funções que qualquer pessoa consegue usar e eu peguei toda a lógica de escrever código de banco de dados escrever SQL e coloquei nesse arquivo aqui então a ideia é que fora do model eu não precise me preocupar com acesso a banco de dados beleza então é isso o model está feito no vídeo de amanhã a gente vai escrever vai começar a escrever a camada de controle os nossos controllers ok então até amanhã e valeu